O que ele não conseguiu foi a porta mais moderna, né? Ele colocou uma porta de madeira ali. Ficou meio estranho a porta, mas é o que ele conseguiu fazer aí. Foi uma escolha bem feita, né? Bem pensada. Deixe seu like, inscreve no canal e ative o sininho. Ah, você pode deixar um comentário, hein? E aí, pessoal! Tudo beleza com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Kauan Henrique, galera. Estou aqui no servidor de Kinglandia, no Minecraft, para apresentar para vocês o episódio número 2 de Construções Épicas, beleza? Eu estou aqui com uma turminha, a Joyce, o Matheus, o Snow, que são pessoas que participam aqui do clã Kauan Henrique que a gente tem aqui no servidor de Kinglandia. Caso você ainda não jogue aqui no servidor de Kinglandia, o link do servidor está na descrição do vídeo. É só vocês irem lá, entrarem, fazer o cadastro de vocês e participarem aqui desse servidor muito legal. Lembrando que se você quiser entrar no nosso clã, é só você procurar alguém aí do clã Kauan Henrique e entrar em contato com a gente ou pelo Discord. Fechou! Um salve aqui para vocês aí, pessoal! Deixa eu dar uma picaretada aqui nesse pulo. Ó, vamos lá, galera! O que acontece? Eu estou aqui na nossa plot. Para quem não sabe, aqui no servidor de Kinglandia, você pode adquirir uma plot e essa plot você pode fazer as suas construções nela. Como outras coisas que tem no servidor. Por exemplo, Skywars, Rank Up, entre missões, entre outras coisas que tem no servidor que você vai aprender quando você entrar, caso você ainda não tenha entrado aqui. Bom, essa plot aqui é a nossa plot do nosso clã, tá, galera? Deixa eu explicar para vocês. É uma plot que tem várias, várias coisas... Oi, Kauan! Ah, oi! E aí? E aí, né? O Kauan, ele não ia gravar aqui, de repente ele entrou aqui. Então, nós temos aqui a nossa plot gigante. Então, o que acontece? Essa plot gigante aqui, galera, ela é a plot onde nós criamos aqui vários loteamentos. Vocês estão vendo aqui? Olha que legal! São vários loteamentos aqui nessa plot e cada pessoa pode construir num loteamento. Quem aí é do nosso clã pode construir. Olha o pessoal aqui construindo. O Duque, a Joyce, aqui também o Matheus. Então, tem aqui a casa do Matheus, a Joyce que está construindo a casa dela aqui, aqui o Snow que está construindo a casinha dele aqui agora também. Nós temos aqui a lojinha do Kauan, galera! Essa loja aqui é do Kauan, onde ele vende vários itens. E aí, Kauan, tem itens legais aí para vender? Tem! Tem, né? Então, tem várias lojinhas aí com várias cabeças de enfeite aqui na lojinha do Kauan. Tem uma lojinha? É, isso aí. Temos aqui também a nossa casa do Well Gamer. Olha aqui a casinha do Well Gamer. Aqui tem a minha casinha humilde, né? Que eu já tinha construído há um bom tempo. E temos mais espaço para mais pessoas virem para a nossa plot. Beleza? É claro, você precisa ser do clã. Essa aqui é a farm do Kauan, galera. E aí? E a minha casa. E a sua casa? É. Quer se tornar membro nesse canal e ganhar benefícios exclusivos? Clique no botão Seja Membro abaixo do vídeo e conheça todos os nossos benefícios. Beleza. Ó, seguinte, galera. É... Eu... Esse é o objetivo, né? Nesse vídeo é mostrar para vocês as construções que existem aqui no servidor de Kinglandia. Eu vou começar andando pela região onde eu estou, tá? Tem alguns plots que eu já anotei o nome. Eu não sei se vai dar para mostrar todos aqui. Se vocês curtirem bastante a ideia de trazer construções épicas para o Minecraft no servidor de Kinglandia, deixem aí nos comentários. Eu quero mais vídeos do servidor de Kinglandia que eu vou estar trazendo para vocês mais vídeos aqui de construções. Eu acho muito legal porque são construções dos plays aqui do servidor. Bom, dando um rolezinho, logo aqui a gente vai encontrar essa casa. Muito bem feita. Já tem bastante tempo que eles criaram essa casa aqui. Tá? Então, eu achei uma casa gigante e muito bonita, tá? Essa casa aqui. Mas beleza. Essa é uma das casas que é do Francisco. Logo aqui nós temos também como se fosse uma vila, galera. Olha isso daqui. É do Sr. Oberon. É uma casa também. Na verdade, é uma plot gigante, né? Que a entrada é aqui. Olha como eles fizeram muito bonitinho a entrada. E tem aqui as cabecinhas e tal. Você entra. Quando você entra aqui, você logo dá de cara com essa vila, tá vendo? Entrou, tem a vila aqui. E dentro da vila tem várias construções. Por exemplo, tem aqui a casa do Ferreiro, que foi muito criativo também. O armazém também. Aí temos ali o sistema de armazém que eles criaram. Tem essa parte aqui dessa fonte. Tem essa outra casinha aqui. Tem a casa do doente aqui. Tem muita coisa legal, sabe, gente? Tem essa torre, galera. Olha essa torre que eles criaram aqui. Uma torre de vigia aqui, ó. Olha a torre de vigia também. Lá em cima você consegue ver muitas coisas. Olha lá. Dá pra ver a nossa plot ali, ó. Kawan Henrique. Sabe? Então tá aqui uma das plots muito bem feitas aqui do senhor Obron. Deixa eu entrar aqui pra ver aqui dentro. E aqui dentro também tem as construções, os detalhes. Cara, muito legal. Eles devem demorar muito tempo pra poder fazer essa construção aqui do senhor Obron e a turma que tava ajudando ele a construir aqui. Logo aqui desse lado nós temos também uma outra super plot que é do senhor... Aqui é do dono Paulitos. É do Paulitos aqui também, galera. Ele fez aqui a árvore, tá vendo? Olha os detalhes, gente. Esse pessoal é muito criativo, cara. Esse pessoal tem muita criatividade. Olha a árvore que ele construiu. Uma árvore perto de uma lagoinha aqui, ó. Tem aqui também um lugar pra você sentar aqui com um banquinho debaixo de uma cobertura. Cada detalhe, gente. É incrível. Temos aqui... Deixa eu ver de quem que tá aqui. Casa do Gatão, aí, ó. Casa do Gatão. Construiu uma casa top também. Essa casa é muito estilo medieval, né? A maioria das casas aqui a galera constrói no estilo medieval. Isso daqui que eu achei muito bonito que é uma igreja, galera. Olha que legal. Tem um sino aqui? Não tem sino. Eu acho que não sei, né? Não tem sino. Mas olha que legal, galera. A construção dessa igreja ficou muito bonita. Muito bonita mesmo. Quando você desce aqui, ó. Você encontra aqui a igreja e aí você tem ali as vidraças, né? Da igreja. Os assentos da igreja. Cara, ficou muito bonito essa construção, galera. Sério mesmo. Eu adorei aqui, ó. Aqui, ó. Muito bonito mesmo essa construção dessa igrejinha aqui que construiu. Igreja não. Uma igreja bem grande, na verdade. Tá aqui, pessoal. Mais uma construção, né? Aqui, ó. Do Kian Fairinha. Tá aqui, então. Ele fez uma... No caso, ele fez uma casa mais moderna. Ele não quis fazer no estilo medieval que a galera faz muito. Ele já fez aqui uma casa, uma mansão com uma piscina com até um lugar de poder fazer aqui um trampolim, ó. Pra você poder subir e pular na piscina. Já olhou pra alguém e pensou o que passa na cabeça dela? Olha esse funflip. Tem aqui o lugar que, ó, provavelmente são aquelas... aquelas cadeiras, né? De pegar sol que você deita e fica pegando sol nas praias e também nos clubes. Aqui, uma farmzinha pequenininha. Deixa eu tentar bicar um pouquinho mais a casa dele. Lá dentro das mesas. Olha lá, uma ilha na cozinha. A escada que deve subir aqui pra um quarto. olha, sabia. Aí o quarto dá pra essa sacada. Ficou muito legal a casa. Deixa eu ver se tem alguma porta aberta aqui. Não tem. O que ele não conseguiu foi a porta mais moderna, né? Ele colocou uma porta de madeira ali. Ficou meio estranho a porta, mas é o que ele conseguiu fazer aí. Foi uma escolha bem feita, né? Bem pensada. Então eu dei 9. E aqui é a entrada do portão com o muro de folhas. Ficou bem bacana mesmo. Bom, vamos procurar outras plots aqui com construções épicas. Bom, galera. Chegamos na plot aqui, ó. Do Felipe. Essa plot aqui, ó. Felipe Amodil. Ele, galera, criou uma casa no estilo aquelas estilos japonesas. Tá vendo? Olha. bem no estilo japonesa. Na verdade, ele e o vizinho dele. Olha que lindo, gente. Essa aqui foi feita toda de madeira, né? Você vai subindo vários andares aqui até ela ficar mais curtinha. E essa daqui já foi feita com mais detalhes ali, rico mais em detalhes, em cores e tudo mais. Deixa eu vir aqui, ó. Que é a da Natasha, cara. Ficou lindo demais essa construção da Natasha. Olha aqui. Aqui tem algumas coisas que ela escreveu aqui. Vamos ver? Obrigada. Aqui, ó. Pessoal, Juju, Babosa, melhor plot assinado ali. Realmente, ficou lindo demais, gente. Muito lindo mesmo. Muitos detalhes. Olha isso aqui, gente. Ficou muito legal. Sério. Ficou muito legal. Pra mim, ficou perfeita, sabe? Perfeita. Olha o telhado. Lindo. Ficou lindo. Deixa eu vir aqui. Deixa eu dar uma voltinha aqui dentro. Ver aqui como que é aqui dentro. Aqui tá, já que tá aberto. Olha, ela criou aqui o Yin e o Yang. Tá vendo? Também aqui, ó. Que legal, cara. Ficou muito bonito. Ficou muito bonito. As escadas. Deixa eu dar uma subida aqui e ver como é que tá. Um salão. Realmente, ficou bacana demais essa plot. Gostei demais. Vambora procurar uma, então, outra plot, galera. Aqui no servidor de Kingland. Se você tem uma plot legal aí, se você quer ver uma plot bem bacana e quer que eu vá conhecer a sua plot e a gente fazer um vídeo de repente se for uma plot com uma construção top mesmo? Deixem nos comentários o seu nick aqui do servidor de Kinglandia. Quem sabe eu dou uma voltinha na sua plot. Mais um estilo de plot aqui diferente do Welding. Essa plot aqui ela é basicamente um prédio, galera. Eu achei isso legal porque é um pouco uma construção um pouco diferente, tá vendo? Ela é um prédio. Deixa eu ir por fora aqui no lado de fora fica mais fácil a gente poder ver. Ela é um prédio. Olha que legal. e vários andares e tudo com as árvores aqui que ele também criou com um banquinho e tudo e ali é como se fosse um condomínio um condomínio de um prédio aqueles prédios que tem vários moradores e tudo eu gostei demais eu achei muito bonitinho essa plot aqui por isso eu estou trazendo ela para vocês fez um estilo diferente olha ele colocou aqui fez algumas você observa alguns detalhes tipo por exemplo o bloco aqui ele está mais velho mais rachado como se fosse um prédio criado há mais tempo então deixe a opinião de vocês o que vocês acharam dessas plots até o momento que eu estou mostrando vamos procurar uma outra plot aqui então logo aqui pertinho nós temos também essa outra plot aqui que é do Nato França ou Nato Franca olha aqui que legal também essa construção ficou muito bonitinha também essa construção ele também criou aqui um prédio parece até uma biblioteca isso aqui eu acho que é uma biblioteca tem muitos livros ali estilo vamos entrar estilo uma biblioteca deixa eu ver aqui tem muitos baús aqui algumas cabeças vamos subir aqui para ver se é isso mesmo é meio que como se fosse uma biblioteca ele criou aqui acredito que seja isso ou alguma coisa parecida mas ficou muito bonitinho também a plot a construção dele e está de parabéns todo mundo das plots porque demora bastante tempo para fazer essas construções e o pessoal está sempre criando construções legais aqui no servidor de Kingland por isso que além de você poder fazer as missões os runcaps as questões das dos minigames Skywars e tudo mais você ainda pode construir coisas legais aí na sua plot beleza? e aqui essa plot incrível incrível galera essa é uma das plots mais incríveis que eu já vi porque olha o que ele construiu primeiro isso aqui é aquelas construções do estilo da Grécia da Grécia antiga e aí ele criou uma escada uma escada gigante que leva a uma árvore gigante tudo feito com blocos de diamante gente olha isso daqui parece uma árvore da vida não sei olha lá e vai não essa plot aqui gente eu vou ser bem sincero é uma plot assim é totalmente diferente de todas que eu já vi aqui a gente pode acessar aqui dentro cara pode acessar aqui opa e aqui tem aqui uma casa uma construção tipo uma casa alguma coisa assim e logo aqui nós temos uma árvore gigante olha que árvore linda e aí beleza ele não se contentou em criar apenas aqui embaixo e decidiu criar uma escada uma escada muito gigante muito alta olha isso daqui gente olha essas escadas que os caras construíram e vai subindo a escada para ir para uma outra plot assim na verdade é na mesma plot só que eles criaram um lugar aqui em cima para fazer mais construções e aqui eles começaram a criar um outro tipo de construção galera olha isso daqui eles já demarcaram o terreno do que vai ser construído eles já começaram aqui uma outra construção e olha o que acontece eles ainda podem subir mais e mais e mais fazer mais uma outra escada para depois criar mais uma plot aqui em cima então eles vão ter vários andares de plot aproveitando o máximo possível a plot deles eu achei isso incrível essa ideia eu fiquei de boa eu vou fazer lá na minha plot depois quando já tiver o loteamento todo o pessoal já tem usado todo o loteamento a gente vai poder construir uma outra andar de cima e ir construindo e construindo e construindo ficou incrível cara ficou fantástico para mim é uma das plots mais magníficas aqui do servidor de Kingland cara bom então galera basicamente são esses as plots que eu consegui anotar durante o tempo que eu estava jogando em Kingland eu fui anotando algumas plots legais aqui para a gente poder ir para lá mas se você tem uma plot super legal também com uma construção super bacana deixa aí nos comentários que quem sabe a gente pode estar trazendo para vocês aí novamente essas plots se vocês estão curtindo esse tipo de vídeo que é de construções aqui no Minecraft no servidor de Kingland construções dos plays eu peço para vocês deixarem like é muito importante que vocês deixem like aí tá gente no vídeo para que esse vídeo chegue a mais pessoas combinado? tá aqui a galerinha da turma do K1 e Rick né construindo as suas humildes casinhas mas nós também estamos olha já tá começando a ficar legalzinha as casinhas aqui mas o papai ele fez um roubo então eu vou dar uma flecha nele e ele vai para a prisão mas então é isso tá gente eu espero que vocês tenham gostado de tudo o K1 tá mandando um flecha aquele mensagem aqui menino e nós vamos aqui construir as nossas plotzinhas eu convido você que quer participar do nosso clã K1 e Rick caso você queira fazer uma construção muito legal aqui entre no nosso clã e venha participar aqui K1 e Rick fechou? beleza K1? abraço fique com Deus e tchau tchau pessoal Tchau 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 Tchau